Música Meu netinho, meu cuidado Na vida meu terno encanto Só consegue adormecer Quando eu lhe canto um fado Um fado que há muito canto Ele já quer aprender Quando eu lhe canto um fado Um fado que há muito canto Ele já quer aprender Se estão os olhos em mim A minha voz me embala E o seu falar me merece Quando o fado chega ao fim É que ele por fim se cala Fecha os olhos e adormece Quando o fado chega ao fim É que ele por fim se cala Fecha os olhos e adormece Pé onde pé até eu Quando lhe vou dar um beijo Que por fim ficou Noto que nos olhos dele Rima a palavra que sei Com o beijo que eu lhe dou Noto que nos lábios dele Rima a palavra que sei Com o beijo que me deu E quando a idade chegar Eu cantar ainda desejo Mas não o posso a fazer Pedir-lhe aí para me cantar Tal bem um fado e não bem Para eu adormecer Pedir-lhe aí para me cantar Tal bem um fado e não bem Para eu adormecer Aplausos